Ao sexto a gente vai venerar pra sempre, os nossos filhos vão estar ouvindo, vai estar cantando, os filhos dos nossos filhos não vão deixar morrer essa bandeira. Uma salva de balão de presença aqui. Ronan, a voz de nós, presta atenção, não vai ser silêncio, não vai ser silêncio, não vai ser silêncio, não vai ser silêncio, não vai ser silêncio aqui. Tá bom? Vamos lá, com vocês, Ronan e no violão salve o Serginho, o grande Serginho. Tá legal, tá legal. Aqui na perna dele tá legal, não vai cair não? Não vai cair não, não vai conseguir. É seu. Peraí. Bate aí. Bate aí. A mãe tá lá chorando. A mãe tá lá chorando. Saúl nasceu de novo. 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 Saúl nasceu de novo.